Mateus 24 Jesus falou que ele voltaria nas nuvens dos céus com poder e grande glória e pegaria esse mundo aqui de surpresa como foi nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam assim será também na vinda do Filho do Homem oito pessoas escaparam do dilúvio Deus matou toda aquela geração como foi nos dias anteriores ao dilúvio e como foi nos dias de Ló, sobrinho de Abraão que vivia em Sodoma e Gomorra cidade pervertida, corrompida três pessoas escaparam, choveu fogo e enxofre Deus matou toda aquela geração assim ele vai fazer com esta geração maligna e perversa incrédula acredita em tudo que o diabo oferece só não acredita nas escrituras passará o céu e a terra mas a minha palavra não passará Jesus falou que ele seria reprovado por essa geração Apocalipse 13 diz que toda a terra ia adorar a besta o anticristo ia adorar o dragão, o diabo ninguém compra, ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca da besta o governo do anticristo já está aí já deu uma máscara pra você vai te dar uma vacina vai te dar uma marca e só quem tiver as marcas vai comprar e vender a bíblia não está errada errado está esse mundo que acredita no diabo e nas mentiras capitalismo, comunismo, é tudo mesmo a porcaria não tem Jesus falou que virão falsos cristos são líderes políticos virão falsos profetas são líderes religiosos o Vaticano é um país de tanta mentira que já vendeu da sua prostituição das suas imagens de escritura e o povo ainda acredita em catolicismo romano acredita ainda em espiritismo vocês estão pagando pra ser enganado Jesus voltará nas nuvens do céu pra buscar a sua igreja a igreja que ele comprou com o seu sangue imagem de escritura a bíblia diz que é maldição quem crê em mim como diz a escritura tem Jesus pra agradar todo mundo mas ele vai pegar esse mundo de surpresa quando Israel voltasse a ser um país Jesus falou que essa seria a última geração quando Jerusalém voltasse a ser a capital de Israel quem vai estar sentado lá vai ser o anticristo todas essas profecias estão se cumprindo haverá guerras fome, peste e terremoto em vários lugares é só o princípio das dores o povo era por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus estão presos estão presos nos seus videogames na sua Netflix estão presos nos seus vícios estão presos na prostituição só Jesus liberta Jesus é o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim por isso que Jesus falou que tem ouvidos para ouvir ouça quem quiser de graça beba da água da vida a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas não dariam ouvidos à santa doutrina amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos desviarão os ouvidos da verdade voltando-se a fábulas correrão de uma parte para a outra a ciência se multiplicaria todas essas profecias estão acontecendo nos últimos dias os homens serão avarentos amantes de si mesmos vai ser difícil você calar essa boca aqui é mais fácil Deus calar a sua do que você calar a minha porque a minha foi Deus que abriu a sua foi o diabo é ou não é irmão? gostei, gostei é assim que responde por isso é assim que eu comer aí 5 centavos de 10 centavos para comer mora na rua é isso que o mundo quer calar a boca de Jesus como se fosse possível mataram todos os profetas não adianta fugir não adianta fechar o vidro não adianta você escapar dessa verdade passará o céu e a terra mas a minha palavra não passará disse Jesus a política é do anticristo o Deus desse mundo é o diabo nem Lula, nem Bolsonaro Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida já acreditaram em tantos políticos e nenhum fez nada por vocês tem coragem de subir num palante num palanque para promover o nome de um homem corrupto mas não tem coragem de falar o nome de Jesus geração maligna e perversa geração adulta e pecadora só querem dinheiro, sexo, rock'n'roll como foi no dia de ló choveu fogo e enxofre e eles foram destruídos escapou 3 pessoas o resto Deus matou adoravam demônios geração de Noé escapou 8 pessoas o dia do juízo está chegando haverá uma grande tribulação nessa terra como nunca houve e nem haverá jamais o tempo da igreja aqui está acabando Jesus garantiu que ele voltaria nas nuvens do céu para buscar sua igreja tudo mentira política é só mentira política é só mentira só mentira do diabo não acreditem são falsos cristos são falsos profetas não acreditem na política o sangue de Jesus Cristo tem poder virão muitos falsos cristos políticas virão muitos falsos profetas catolicismo, espiritismo virão muitos falsos profetas enganarão a muitos o Deus desse mundo é o diabo quem crer e for batizado será salvo quem for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus busque o Senhor enquanto se pode achar porque não existe nenhuma senhora para te salvar Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória glória valeu a pena passar a glicéria já ganhei o sábado agora vou para o mercadão Jesus voltará e pegará esse mundo de surpresa e irá como um ladrão de noite cuidado que ninguém vos engane disse Jesus virão muitos falsos cristos políticos, muitos falsos profetas líderes religiosos enganarão a muitos leia as escrituras elas falam de mim elas falam de mim disse Jesus buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração filho do homem virá nas nuvens com poder e grande glória para buscar a sua igreja esse mundo vai ser destruído como foi o mundo antigo de Noé como foi a geração de Sodoma e Gomorra vai chover fogo e chofre sobre essa geração aqui o tempo da igreja aqui está acabando Jesus vem para buscar a sua noiva ai do mundo por causa dos escândalos oito pessoas escapou do dilúvio Deus matou toda aquela geração porque adoravam demônios três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra Deus matou toda aquela geração choveu fogo e chofre e eles foram deixados como exemplo escreveu o apóstolo Pedro foram reduzido a cinzas corre para salvar tua alma são os últimos dias a Bíblia diz são os últimos dias em breve ele virá será que depois de ouvir esse mundo vem caro o que morará da vida de pecado a calmação não vai se libertar percúbe-me não tenho nada com o seu viver com o seu amor sem perder o meu viver a minha propriedade é a boa no salão está passando aqui para o Mercadão o povo dentro do carro ficou encurralado ali esse demônio queria sair até pela janela não tinha nem para onde fugir pois o final é o amor caiu o Mercadão tem um punhadinho punhadinho de gente Jesus está voltando pegará esse mundo de surpresa deixa a idolatria deixa a feitiçaria Jesus vai voltar em breve imagem de escultura a Bíblia diz que é maldição ele virá nas nuvens dos céus como ele prometeu e pegará esse mundo de surpresa ficarão de fora os incrédulos os covardes os idólatras os feiticeiros todo aquele que ama e pratica a mentira leia as escrituras Mateus 24 passará o céu e a terra mas a minha palavra não passará quem crer e for batizado será salvo quem não crer já está condenado dinheiro não vai comprar salvação a Bíblia diz que nós fomos comprados com o sangue de Jesus quem tiver sede de graça beba da água da vida Jesus ai vou ter que passar lá no mercadão ali não no terminal ali também vai não ia passar lá não mas ali também tem uma multidão ali também acorda Campinas Jesus Cristo vai voltar em breve pegará esse mundo aqui de surpresa ninguém compra ninguém vende se não tiver a marca da besta já receber uma máscara logo logo o governo vai te dar uma marca são os sinais da vinda dele são os sinais que a Bíblia diz são as profecias estão se cumprindo e ele virá como um ladrão de noite como foi no dia de Noé não perceberam compravam, vendiam comiam, bebiam casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam assim será na vida do filho do homem sai da Netflix sai desse videogame maldito deixa essa idolatria Maria não vai salvar vocês Jesus Cristo vai voltar em breve Deus é espírito pare de acreditar nas mentiras do diabo leia as escrituras Jesus falou que o povo está sendo destruído por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus fica acreditando em Papa acreditando em Espiritismo estão acreditando na mentira do diabo acreditando em políticos todos eles sabem que é o governo do anticristo que está sendo implantado aqui na terra ele vai voltar em breve são os últimos dias ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar o seu povo a sua igreja arrependemos deixa a cachaça deixa a maconha deixa a prostituição Jesus voltará para buscar a sua noiva quem crer e for batizado será salvo deixa as drogas Jesus Cristo vem aí e ele vem para buscar a sua igreja aqui é onde a prostituta fica deixa a prostituição Jesus Cristo vai voltar são os últimos dias da igreja aqui na terra ele virá como ladrão de noite pegará esse mundo de surpresa bom, já passamos o terminal Jesus vem aí vai do que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna mas quando morrer nada pode levar